Cumprimento aos meus irmãos com a paz de Jesus. Nós vamos fazer aqui as perguntas e as respostas para a live sobre a nova ordem mundial de Deus. A primeira pergunta que tenho aqui, Pastor, pelo que eu entendi, o Senhor disse que na nova terra teremos dia e noite, portanto à noite nós dormiremos? Queridos, a nova terra é uma continuação do Jardim do Éden. Assim como Deus criou Adão e Eva, colocou-os no Jardim do Éden, antes do pecado, aquele sistema, aquele plano de Deus, ele vai ter continuidade na nova terra. Portanto, nós vamos ter o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E aqui ele pergunta se nós vamos dormir. Nós não sabemos se vamos dormir. Provavelmente sim. Era o mesmo plano que Deus tinha com Adão e Eva antes de existir pecado. Portanto, queridos, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia explica. O que nós sabemos pela Bíblia, aqui em Apocalipse 21, é que na nova Jerusalém não haverá noite. Não necessita da luz do sol. Porém, fora da nova Jerusalém, em toda a extensão da terra, a vida correrá normalmente como era no Jardim do Éden. Mais uma pergunta. Pastor, então a festa da lua nova que existia no antigo Israel é uma sombra do que vai existir no céu, de mês em mês, a festa da lua nova no céu? Na nova terra, nós vamos ter a festa da lua nova, de mês em mês. Vamos nos reunir, como dizem em Isaías 66, versos 22 e 23, para comermos do fruto da árvore da vida. Aleluia! A próxima pergunta. Pastor, qual é a base bíblica que o senhor tem para dizer que Paulo substituiu Judas? Queridos, Deus escolheu Paulo para ser apóstolo. Vaso escolhido de Deus. Aqui diz em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós lemos no verso 13. E respondeu Ananias, Senhor, a muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, Deus falando para Ananias, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Queridos, Paulo foi escolhido diretamente por Deus para ser o apóstolo. E Paulo reconhece que ele é apóstolo. E aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós lemos aqui no verso 9. Paulo está falando. Paulo mesmo afirmou que ele é apóstolo. Tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Paulo é apóstolo. Escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Agora, vocês podem argumentar, mas e Matias? Queridos, quanto a Matias, os apóstolos escolheram lançando sorte. Esse não é o método de Deus de chamar um apóstolo. Deus chamou o apóstolo Paulo. Embora os discípulos tivessem escolhido Matias. Porém, ninguém conhece nada de Matias. Nada, nenhum feito, nenhuma pregação, nenhum trabalho evangelístico é conhecido do trabalho de Matias. Porém, do apóstolo Paulo, nós conhecemos muito, quase que o Novo Testamento inteiro. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que o apóstolo Paulo é o apóstolo escolhido no lugar de Judas para completar os doze nomes que estarão nos fundamentos do muro da Nova Jerusalém. Mais uma pergunta. A Bíblia diz que na Nova Terra vamos continuar guardando o Santo Sábado. Mas a Bíblia não diz que na Nova Terra nós vamos nos casar e vamos ter filhos. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a diferença? Que a Nova Terra, a terra já estará cheia. Não precisamos multiplicar e encher a terra. Porque o número dos milhões de salvos, desde o princípio do mundo, todos os milhões de salvos, todos nós vamos formar a população da Nova Terra. A terra já estará cheia. Não precisa mais cumprir aquela ordem de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso, nós entendemos a Bíblia pela Bíblia. Por isso Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Porque no céu não se casam e nem se dão em casamentos. Serão como os anjos. Então, nós entendemos, pelas palavras de Jesus, que conheceremos e seremos conhecidos, sim. Mas nós não vamos ter casamentos. Não haverá nascimento de criança na Nova Terra. É assim que nós entendemos pelo que a Bíblia nos ensina. Outra pergunta. Pastor Samuel, explique como seremos sacerdotes de Deus na Nova Terra. Queridos, na Nova Terra, nós vamos ter o quê? A Nova Jerusalém. É a capital da Nova Terra. E o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é o Santuário Celestial. O Santuário Celestial é onde está o trono de Deus. No Santuário da Terra, o trono de Deus era representado ali pelo Shekinah, no Lugar Santíssimo. Na Nova Jerusalém, o Shekinah é a própria presença de Deus. Ali estará o trono do Pai, o trono do Filho. E, queridos, os serviços religiosos vão continuar na Nova Jerusalém. De sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Nós vamos nos reunir na Nova Jerusalém. Portanto, queridos, nós vamos ter na Nova Jerusalém trabalho para uma tribo sacerdotal. Ou seja, nós vamos ter um grupo que vai trabalhar ali cuidando da Nova Jerusalém. O ser sacerdotes de Deus na Nova Terra não significa ser sacerdotes no sentido. No sentido de interceder porque tem alguém que vai estar confessando os pecados. Não é nesse sentido. É no sentido de cuidar dos serviços religiosos, dos cultos de adoração. Temos mais uma pergunta. A Nova Jerusalém tem medidas iguais? 12 mil estádios. É o total ou é de cada lado 12 mil estádios? Nós acreditamos que sejam 12 mil estádios o total. Sendo, então, cerca de 550 quilômetros de cada lado. E também de altura. Esta é a compreensão mais comum sobre o tamanho da Nova Jerusalém. Queridos, nós temos várias perguntas que dizem respeito a declarações do Espírito de profecia. Nós não estamos respondendo perguntas que dizem respeito ao Espírito de profecia. Somente perguntas que dizem respeito à Bíblia. Portanto, aqui temos mais uma pergunta. Pastor, na Nova Ordem Mundial de Deus, como ficarão os animais de estimação? Deus vai recriar os animais. Todos os animais serão recriados na Nova Terra. Então, queridos, será tão lindo como era lá no Jardim do Éden. E a segunda parte desta pergunta fala, E se precisamos comer, como ficaria o nosso sistema digestivo? Queridos, nós não sabemos estes detalhes. Temos que esperar chegar lá para sabermos como Deus fará. Mais uma pergunta. Pastor, considerando que estamos vivendo nos últimos dias do planeta Terra, no que diz respeito à brevidade da volta de Jesus, é sábio não mais empreendermos fazendo faculdades, angariar riquezas e as demais atividades relacionadas ao modo de vida deste mundo? E ao invés disso, nos dedicarmos completamente à obra da pregação do Evangelho? E às demais atividades ligadas às coisas espirituais? Seria certo fazer isso? Creio que não, queridos. Embora nós não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, nós podemos conhecer o tempo da volta de Jesus. E nós estamos vivendo agora no tempo da volta de Jesus, no fim de todas as coisas. Queridos, nós devemos continuar vivendo a nossa vida dando prioridade ao reino de Deus, dando prioridade às coisas espirituais, nos preparando cada dia, porque podemos morrer, qualquer dia podemos morrer, devemos estar preparados para o encontro com Jesus, mas não devemos parar com as nossas atividades. Não devemos parar com os nossos projetos de vida, mas colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Isto sim. Mais uma pergunta. Antes de 1844, teve o período de 10 anos que representam a festa das trombetas, quando eles anunciaram a chegada do juízo. Teria algo também relacionado à chegada do juízo dos vivos? Eu creio que sim, queridos. Eu creio que antes do início do juízo dos vivos, e o juízo dos vivos vai iniciar após o decreto dominical, eu penso que antes deste período, haverá uma grande proclamação das três mensagens angélicas do alto clamor, sendo feita pelos 144 mil. Uma outra pergunta. Pastor, como é que eu posso saber a que tribo eu vou pertencer? Ninguém sabe em que tribo seremos enquadrados. Ninguém sabe qual será a nossa tribo, a sua tribo, na nova terra. Vamos ter que esperar para saber. As coisas que a Bíblia explica, aceitamos. Aquilo que a Bíblia não explica, aguardamos para saber quando chegarmos no céu. Temos mais uma pergunta. Por que o pastor Samuel diz que vai se cumprir, no futuro, o escurecimento do sol, da lua, o grande tremor de terra? Queridos, Apocalipse capítulo 6, verso 12. Os sinais mencionados ali, eles têm dupla aplicação. O terremoto de Lisboa, em 1755, o escurecimento do sol, em 1780, e a queda das estrelas, em 1833, foram sinais usados por Deus para avisar o mundo de que estava chegando um acontecimento importante, que era o início do juízo celestial, que começou em 1844. Mas agora, queridos, nós temos uma aplicação mais direta, mais específica para o juízo dos vivos, que não será iniciado antes de Deus anunciar a chegada desse juízo. Deus quer que as pessoas se preparem para o juízo celestial dos vivos, que vai começar com o decreto dominical. Por isso, estes sinais serão repetidos, mas agora, de uma forma mais impactante, num curto período de tempo, um grande tremor de terra, e, então, o escurecimento do sol, e, então, a queda das estrelas, e ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Queridos, estes sinais vão realmente preparar o mundo para a chegada do juízo dos vivos. É a estratégia de Deus para evangelizar o mundo em questão de semanas e meses, agora no tempo do fim. Mais uma pergunta. A minha dúvida, e acho que a de algumas pessoas, outras também, quando o decreto dominical for assinado, a porta da graça se fecha? Não, queridos. A porta da graça não vai se fechar quando o decreto dominical for assinado. Por quê? Porque exatamente quando o decreto dominical for assinado, vai começar o juízo dos vivos, vai começar o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Este será o período do alto clamor e da grande conversão, da grande multidão, como jamais houve antes. Queridos, a aprovação do decreto dominical não marca o fechamento da porta da graça. Não. Existe um período de graça entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Existe um período de graça quando o evangelho será pregado com muito poder e com muito entusiasmo e para a conversão de uma grande multidão será o período do alto clamor, onde nós vamos ter a maior conversão de todos os tempos. Mais uma pergunta. Quando a vacina do coronavírus for aprovada, devemos ser vacinados ou não? Minha resposta é isso fica com cada um, queridos. Cada um decide pela sua vida. Eu não vou ser vacinado pela vacina do coronavírus. Mas eu não posso dizer para você se você deve ou não deve. Quanto a vacinas, queridos, isto fica a critério de cada pessoa tomar a sua decisão. Cada pessoa deve orar a Deus e pedir a resposta de Deus. Mais uma pergunta. Sobre Mateus capítulo 24, que tem dupla aplicação. E o grande conflito fala sobre isso. Eu creio que em outras profecias se dá o mesmo. Isto procede? Sim. Várias profecias têm dupla aplicação. Mais uma pergunta. Após a porta da graça ser fechada, quem estiver salvo, está salvo. Quem estiver perdido, está perdido. Isto quer dizer que Deus livrará o seu povo da morte? Sim. Após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus, tanto os 144 mil, como a grande multidão, o povo de Deus que estiver atravessando o período das pragas após o fechamento da porta da graça, nenhum mais vai morrer. Todos serão protegidos, amparados, mas vão atravessar o período da angústia, da grande angústia, chamada angústia de Jacó. Mas estarão amparados e protegidos por Deus, não sofrendo os danos das destruições anunciadas pelas trombetas e também não sofrerão os danos anunciados pelas sete pragas. O povo de Deus estará protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta. Quem vai lançar o decreto dominical? Os protestantes ou o Papa? Queridos, a sugestão, a promoção, a exaltação do domingo está sendo feita pelo Papa através da encíclica papal. A encíclica Laudato Si está promovendo o domingo para ser um dia santificado no mundo todo. Porém, queridos, a lei dominical aprovada pelo governo sairá dos Estados Unidos da América do Norte e então se espalhará por todos os outros países. Mais uma pergunta. Gostaria de entender um pouco mais sobre a continuação do santuário na nova terra. Entendo que o Santíssimo é onde está o trono de Deus. Porém, o santuário tem três partes. Entendo que o pátio, sendo a terra, não haverá mais, pois ela estará restaurada. Queridos, o santuário celestial está na Nova Jerusalém e a Nova Jerusalém vai estar aqui na terra. Na nova terra, no novo céu, a Nova Jerusalém é o santuário de Deus habitando com o seu povo. Agora, vai existir o lugar santo? Nós não sabemos, queridos. Mas nós sabemos que existe o Santíssimo, onde está o trono de Deus. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. As coisas que não são reveladas não são para nós. Outra pergunta. Gostaria de saber se vão caber todos os salvos dentro da cidade santa? Obviamente que sim. Deus não iria errar no cálculo, irmãos. Deus já sabe o número dos que vão ser salvos. Deus já sabe o número dos que vão povoar a nova terra. Deus, quando preparou a cidade, a Nova Jerusalém, já a preparou no tamanho certo. Isto eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Lembre-se, nós não vamos morar na Nova Jerusalém. Nós vamos adorar a Deus na casa de Deus, que é a Nova Jerusalém. Nós vamos morar fora, em toda a extensão da terra. As doze tribos vão se espalhar por toda a terra. Louvado seja Deus por este grande sonho, esta bênção que Deus está preparando para nós. Por que no Santuário da Terra? No Santíssimo existiam dois querubins de ouro e no Santuário Celestial no céu existem quatro seres viventes, quatro querubins. Queridos, a ilustração que Deus deu, a cópia que Deus deu, foi o Santuário da Terra. Não é uma cópia 100% exata em todos os detalhes. Obviamente, o original, que é o Santuário Celestial, é muito maior. Os anjos que estão lá não são de ouro, eles são o quê? Seres vivos, anjos querubins, com seis asas, diferente dos anjos querubins que estavam no Santíssimo do Santuário da Terra. O Santuário da Terra foi dado como uma ilustração para entendermos aquilo que nós nunca vimos, que é o Santuário Celestial. Portanto, não se correspondem todos os detalhes. Outra pergunta, teremos que passar pela lei dominical e pela formação das dez supernações. Estes acontecimentos serão simultâneos? Queridos, nós não sabemos se o decreto dominical sai antes e depois formam-se as dez supernações ou se as dez supernações se formam para depois ser aprovado o decreto dominical. Nós sabemos que ambos acontecimentos ocorrerão, são acontecimentos proféticos. Mas nós não podemos afirmar categoricamente que o decreto sai antes ou se sai depois da formação das dez supernações. Sendo que são profecias que estão se cumprindo, a profecia é dinâmica. Ela está se cumprindo dentro dos nossos olhos cada dia. Então nós devemos estar acompanhando e entendendo, acompanhando e entendendo cada vez melhor. Mais uma pergunta. Pastor, as primícias são os 144 mil ou aqueles que ressuscitaram com Jesus? Não, queridos. Os que ressuscitaram com Jesus não são primícias dos vivos, são primícias dos mortos, enquanto que os 144 mil são primícias dos vivos. Portanto, são duas primícias. A dos mortos, as primícias já estão no céu. E a seara está esperando a volta de Jesus para ser ressuscitada e colhida. Mas as primícias dos vivos estão na terra, vão pregar as três mensagens angélicas, vão participar na conversão da grande multidão e a grande multidão forma a grande seara de salvos vivos e juntos vão atravessar o período da angústia após o fechamento da porta da graça. Mais uma pergunta. É sobre Isaías 66, versos 22, 23 e 24. A pergunta é, como é que eu posso explicar para um aluno com quem eu estou estudando a Bíblia sobre o verso 24, Isaías 66, verso 24? Porque aqui no verso 22 e 23 fala que no novo céu e na nova terra nós vamos nos reunir de um sábado a outro e de uma lua nova a outra para adorar a Deus. e no verso 24 diz, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Queridos, as profecias do Antigo Testamento, com exceção da profecia de Daniel, Daniel é um livro escrito para o tempo do fim. Mas, queridos, os outros livros proféticos do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel e outros livros, eles têm profecias que se cumpririam com Israel literal. Então, queridos, nós temos que entender que Deus tem o plano A e o plano B. O plano A era a profecia de Isaías, de Ezequiel e de outros livros dos profetas menores que se cumpririam com Israel literal. Mas não se cumpriram. Por quê? Porque Israel não cumpriu com o plano de Deus, não obedeceu o plano de Deus, não aceitou o Messias. Então, estas profecias não se cumpriram. E muitas delas vão se cumprir ainda no plano B. Qual é o plano B? É o Novo Testamento. É o Israel espiritual de Deus do Novo Testamento. Estas profecias, muitas delas vão se cumprir no Novo Céu e na Nova Terra, mas não em todos os detalhes. Esta profecia aqui, mencionada, de Isaías 66, versos 22 e 23, esta parte vai se cumprir no plano B também, na Nova Terra. Nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas, este detalhe do verso 24 não vai se cumprir no plano B. Por quê? Porque no plano A, queridos, a implantação do reino de Deus não seria momentânea, instantânea, como vai ser no plano B. No plano A, se Israel não tivesse rejeitado o Messias, Jesus Cristo teria morrido, porque Jesus teria que morrer para perdão dos nossos pecados, mas não precisaria ter morrido por vontade da nação israelita. Ele teria morrido, mas ressuscitaria e seria entronizado como rei em Jerusalém. E Jerusalém se tornaria o centro das atenções do mundo. Iria se cumprir em Jerusalém exatamente o que está em Isaías capítulo 65. Esta profecia de Isaías capítulo 65, ela se cumpriria no plano A. Porém, queridos, não se cumpriu porque Israel foi infiel. Quais partes desta profecia de Isaías 65, quais partes vão se cumprir no plano B? Você, abrindo Isaías 65, você vê o verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas nem mais se recordarão. Isso vai se cumprir no plano B também. E agora o verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Isso também vai se cumprir no plano B. Se cumpriria no plano A e vai se cumprir no plano B. Mas tem partes aqui que não vão se cumprir no plano B. Eu folgarei verso 19. Eu folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Isto também vai se cumprir no plano B. Verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de cem anos, mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. Isso não vai se cumprir no plano B. Por quê? No plano A a implantação do reino de Deus na terra seria uma implantação gradual, progressiva. Toda a terra seria evangelizada. Pouco a pouco o conhecimento de Deus ia enchendo toda a terra. Porque todas as nações da terra teriam atenção chamada para Jerusalém. Por quê? Exatamente por causa do verso 20. Não haverá mais nela crianças de poucos dias. Ou seja, desapareceria a morte prematura de crianças. Crianças não morreriam, mas ainda existiria morte. Porque o próprio verso 20, diz aí a 65, diz que o jovem morrerá de cem anos. Ou seja, uma pessoa que morresse com cem anos, eles diriam morreu jovem. Por isso chamaria a atenção do mundo todo. E aqui também diz no começo do verso 20, nem velho que não cumpra os seus dias. Ainda existiriam velhos. Existiria a velhice no plano A. Porque no plano A, queridos, o pecado seria banido gradualmente, progressivamente, não instantaneamente. No plano B, o pecado será banido instantaneamente. Jesus Cristo volta, arrebata sua igreja para o céu. No final dos mil anos, a nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam e Deus queima os ímpios. Instantaneamente. E aí cria um novo céu e uma nova terra, onde não mais vamos ter lembrança das coisas passadas. Mas no plano A, a evangelização do mundo seria gradual, progressiva, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. E aí, as nações que insistissem em rejeitar o Messias, insistissem em não se converter ao Deus de Israel, estas nações seriam destruídas. E agora o verso 21, diz aí a 65, edificarão casas e as habitarão e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Isto vai se cumprir também no plano B. Verso 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Este verso 22, parte dele não se cumpre no plano B. Por quê? Porque não haverá velhice no plano B. E aqui diz que os dias do povo de Deus, a longevidade do povo de Deus seria como os dias da árvore. Ou seja, a árvore pode viver mil anos, dois mil anos, mas a árvore morre. Mas no plano B, na nova terra, não haverá morte. Então, nossos dias não serão como os dias da árvore. Nossos dias vão ser eternos. Portanto, detalhes do plano A não se cumprem no plano B. Porém, outros vão se cumprir. Ao lermos a profecia do Antigo Testamento de Isaías, de Ezequiel, nós temos que ter o discernimento para percebermos que partes destas profecias ainda vão se cumprir no plano B do nosso Deus. Aqui vemos, queridos, no verso 23, Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. No plano B, nós vamos trabalhar e não vamos trabalhar em vão, mas no plano B também não teremos filhos para a perturbação. E no verso 24, E será que antes que clamem, eu responderei? Isto vai acontecer também no plano B. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isto também vai acontecer no plano B. E o verso 25, O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha como o boi e o pó será a comida da serpente. Isto vai cumprir-se também no plano B. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isto também faz parte do plano B. Agora, queridos, em Isaías, capítulo 66, verso 24, isso não se aplica ao plano B. Por quê? Porque no plano A, as nações que eram obedientes a Deus, viriam adorar a Deus em Jerusalém de sábado em sábado e passariam, eles veriam as nações que foram desobedientes e que foram destruídas, por isso, eles veriam os cadáveres dos desobedientes pelas estradas quando eles estivessem indo a Jerusalém para adorar a Deus. Mas isto não se cumpriu. Esta profecia não se cumpriu. mas vai se cumprir o verso 22 e 23 na nova terra e no novo céu que Deus há de fazer. Queridos, temos mais uma pergunta. Já respondemos esta pergunta. É sobre a multidão que ressuscitou com Jesus Cristo. Quem fez parte desta multidão que ressuscitou com Cristo? Nós não sabemos quem são eles, quais nomes são, mas sabemos que foi uma multidão e que ressuscitaram glorificados e subiram para o céu como primícias dos mortos e foram consagradas a Deus como primícias dos mortos lá no santuário celestial. Eles estão lá no céu com Jesus. Mais uma pergunta. A cidade santa vai descer do céu no final dos mil anos. Nesse caso, quando é que a terra será recriada? Queridos, a nova Jerusalém desce do céu, mas antes de tocar na terra, os pés de Jesus tocam o monte das oliveiras. portanto, a primeira parte da terra que será purificada será aquela região do monte das oliveiras. Os pés de Jesus, conforme dizem Zacarias capítulo 14 e o verso 4 em diante, fala que os pés de Jesus tocam o monte das oliveiras que se divide e se torna uma grande planície e ali desce a nova Jerusalém. Depois então, queridos, os ímpios são ressuscitados e vão cercar a nova Jerusalém e então serão queimados. depois dos ímpios serem queimados, Deus então cria a nova terra, recria a terra, tornando-a bela como era o Jardim do Éden. Mais uma pergunta, pastor, só estarão vivos os 144 mil por ocasião da volta de Cristo? Não, queridos. Existe uma multidão que ninguém podia contar. Apocalipse capítulo 7 verso 9. Os 144 mil e a multidão que ninguém podia contar nunca passarão pela morte, permanecem vivos até a volta de Jesus. Mais uma pergunta, pastor Samuel, a respeito de Apocalipse 22 versos 2 e 3, esse fruto da árvore da vida que produz de mês em mês tem a ver com os frutos do Espírito Santo? Não, queridos. Não tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Lá no Jardim do Éden, como relata em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, já existia a árvore da vida onde eles comeriam o fruto da árvore da vida para ter vida eterna. Esta árvore da vida será restaurada na nova terra, estará na nova Jerusalém, produzindo doze frutos de mês em mês. Aqui diz em Apocalipse 22 versos 2 e 3. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, sustenta a nossa saúde. Não é que seja para curar as nossas doenças. É para sustentar a nossa saúde, para sustentar a nossa vida eterna, provando que somos eternos porque recebemos de Deus esta eternidade. Não temos vida em nós mesmos. E o verso 3 que diz e ali nunca mais haverá maldição contra alguém é que não haverá mais pecado. O pecado vai deixar de existir. Mais uma pergunta. Pastor, assim como Satanás sempre faz uma contrafação a respeito de Deus, Deus permitirá que o inimigo construa uma Jerusalém aqui na Terra? Queridos, a Jerusalém aqui na Terra já existe. Já existe. E queridos, a profecia menciona que Satanás vai colocar o trono do Papa em Jerusalém. Essa é uma profecia que está aqui em Daniel capítulo 11 e o verso 45 falando do rei do norte o rei do norte é o papado em Daniel capítulo 11 e o rei do norte diz aqui no verso 45 armará as tendas do seu palácio entre o mar grande que é o mar Mediterrâneo e o monte santo e glorioso que era onde estava o templo de Jerusalém e hoje existe uma mesquita ali neste monte santo. E aqui diz mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. A destruição do papado acontecerá exatamente quando ele estiver dominando Jerusalém ele armará as tendas do seu palácio ali Jerusalém se tornará jurisdição de Roma agora no período do tempo do fim no período chamado de nova ordem mundial nesse período de 42 meses Jerusalém se tornará jurisdição de Roma não vai pertencer a Israel e nem aos palestinos mas a Roma ao Vaticano Pastor não haverá o mar na nova terra? Queridos eu creio que o mar que vai existir na nova terra não é esse mar que hoje vemos dividindo os continentes nós vamos ter o mar como era no tempo do jardim do Éden o mar cercando todo o continente que se chama terra existia um continente chamado terra e o resto era o mar diferente dos mares que temos hoje que separam os continentes isso não vamos ter na nova terra porque haverá um só continente dividido entre 12 grandes tribos mais uma pergunta existe alguma relação entre os 144 mil e as 12 tribos e as 12 portas da nova Jerusalém? Apocalipse capítulo 21 menciona a relação o nome das 12 tribos estão nas 12 portas da nova Jerusalém e Apocalipse 7 menciona que os 144 mil são 12 mil escolhidos de cada uma das 12 tribos essa é a relação que existe outra pergunta quando Jesus voltar na sua segunda vinda os ímpios estarão vivos vão permanecer vivos? não queridos quando Jesus Cristo voltar os ímpios que estiverem vivos vão ser destruídos pelo resplendor da sua vinda eles morrem durante os mil anos somente Satanás e os seus demônios permanecem aqui durante os mil anos os ímpios estão mortos os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus morrerão e então no final dos mil anos todos os ímpios serão ressuscitados para então serem lançados no lago de fogo e enxofre mais uma pergunta em Apocalipse 17 verso 8 o pastor diz que são duas bestas no mesmo versículo ao estudar o tema vejo que é somente uma besta como poderia aplicar a Satanás e ao papado ao mesmo tempo queridos o capítulo 17 verso 8 é o início da explicação do mistério Apocalipse capítulo 17 verso 8 é o início da explicação do mistério portanto quando você inicia o estudo do verso 8 lembre-se que você está estudando um mistério se fosse uma só besta não teria mistério nenhum uma besta que já estava revelada desde o verso 1 do capítulo 17 verso 1 verso 2 verso 3 está mostrando uma besta carregando uma prostituta não teria mistério nenhum no verso 8 se continuasse sendo uma besta carregando uma prostituta mas acontece queridos que no verso 8 essa besta que está carregando a prostituta ela é revelada como sendo a besta do abismo que irá para a perdição ela é Satanás e no final do verso 8 está falando que a prostituta é também uma besta a prostituta representando a igreja de Roma é a mesma besta que subiu do mar de Apocalipse 13 verso 1 isto é óbvio queridos é óbvio que a prostituta é a besta que subiu do mar alguém poderia negar isso de forma alguma a prostituta de Apocalipse 17 é a mesma besta que subiu do mar de Apocalipse 13 e lá diz que ela tem sete cabeças e dez chifres igual a besta que está carregando-a por isso é um mistério porque é uma besta carregando outra besta mas que no capítulo 17 é chamada de prostituta mais uma pergunta na nova Jerusalém se não comermos da árvore da vida cometeríamos pecado e morreríamos queridos nós não temos vida eterna em nós mesmos a vida eterna que vamos ter no novo céu e na nova terra ela vem de Deus e como é que eu demonstro essa dependência de Deus comendo do fruto da árvore da vida se eu não comer do fruto da árvore da vida se eu me negar a fazer isso vai começar o pecado de novo mas Deus disse que o pecado não vai se levantar pela segunda vez graças a Deus o pecado não vai se levantar pela segunda vez todos os que estiverem no novo céu e na nova terra são filhos e filhas submissos a Deus que com alegria vão adorá-lo de sábado em sábado e com alegria vão comer do fruto da árvore da vida mensalmente dando glória a Jesus Cristo pela vida eterna otorgada a eles mais uma pergunta pastor Samuel na nova terra vamos trabalhar sim porque Adão e Eva no jardim do Éden foram ordenados por Deus para cultivar o jardim eles tinham que trabalhar na nova terra como diz lá em Isaías 65 diz que nós vamos plantar e vamos colher vamos edificar e vamos morar nas casas que edificarmos queridos o que vem pronto do céu é a nova Jerusalém que é a capital da nova terra o restante será plantado será cultivado nós vamos plantar e colher vamos edificar e vamos morar assim como diz Isaías 65 mais uma pergunta a Bíblia fala sobre os doze apóstolos como sendo reis mas diz também dos vinte e quatro tronos queridos não confundam os vinte e quatro anciãos sentados em vinte e quatro tronos com a nova terra os vinte e quatro anciãos assentados em vinte e quatro tronos está dizendo ao juízo celestial na nova terra nós não vamos ter mais ali o juízo celestial ali nós teremos as doze tribos povoando a terra toda e sendo liderada por doze reis que são os doze apóstolos de Jesus queridos nós respondemos o máximo de perguntas que foi possível algumas não foram respondidas porque não dizem respeito a nova ordem mundial de Deus e outras perguntas não foram respondidas porque falam de detalhes que a Bíblia não explica eu repito que está em Deuteronômio vinte e nove e vinte e nove as coisas encobertas não são para nós mas as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos nós só poderemos falar aquilo que a Bíblia fala que Deus te abençoe que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e vamos permanecer firmes em Jesus Cristo nos preparando para este novo céu para esta nova terra onde habitaremos com Jesus para todos sempre amém amém